Você quer guardar dinheiro todo mês, mas sempre acaba gastando? E você diz que sim, esse vídeo é pra você, porque hoje eu vou ensinar pra vocês como economizar dinheiro ganhando bem pouco. Anote tudo o que você gasta. Pessoal, durante o mês você vai anotar tudo o que você gastar. Se você compra uma bala, você vai anotar. Se você toma um chopp, você vai anotar. Se você curte uma balada, você vai anotar o preço da balada. Aí depois de um mês, você vai dar uma olhada nesse papel e vai perceber que tinha coisas lá que você não precisava comprar. E eu falo isso por experiência própria, porque eu sempre gastei bastante, nunca sobrava dinheiro pra mim. Aí eu comecei a fazer isso daí e deu muito certo. A próxima dica é pra você parar de comprar pros outros e comprar pra você mesmo. O que eu quero dizer, pessoal, é pra você não ficar comprando as coisas só pra mostrar pros outros o que você comprou. Você comprou um carro do ano só pra mostrar pros outros. Você comprou um relógio só pra impressionar alguém. Você comprou uma roupa de marca mesmo não tendo dinheiro só pros outros pensarem que você tá bem de vida. Cara, não vale a pena você ficar fazendo isso, porque a pessoa pode sim ficar impressionada, mas ao mesmo tempo ela vai ficar com inveja de você também. Espero que eu consiga ajudar vocês nesse vídeo. Então se gostou do vídeo, deixa seu like e se inscreve no canal.